A SEGA acabou de anunciar o Ano do Shadow e vários eventos, e é sobre ele que eu vou falar agora. Galera, vamos lá. A SEGA acabou de confirmar que tá trabalhando no Ano do Shadow. É engraçado que o ano já tá meio que na metade, mas a maioria dos anúncios já tinham sido feitos. Mas vamos lá. A primeira é que a SEGA acabou de recriar a moto do Shadow na vida real. E ela vai aparecer nas corridas da Moto Grand Prix ou MotoGP, só pra poder fazer uma promoção pública. Isso é bem curioso, porque nessa última semana, pra poder promover a série do Knuckles, a SEGA e a Paramount colocaram o Knuckles dentro de um show de luta livre. E é bastante irônico se a gente for lembrar a história do Knuckles. Outra coisa que ela fez questão de relembrar são os eventos em jogos. Tipo, como o nome do Shadow tem o nome de Ano Fearless, que é sem medo, tanto o Sonic Forces como o Sonic Dash vão ganhar eventos inspirados no Shadow. O que vai facilitar muitas pessoas que querem pegar as skins do Shadow, liberando ele, ou o Super Shadow, ou o Shadow Vampiro, o Ser Lancelot, que veio do Sonic Black Knight, ou ele com a skin de Dragon Hunter. Então essas variantes vão voltar em eventos sem nenhuma grande novidade. Outra coisa é relembrar que o Shadow entrou no jogo do Sonic Superstars. Claro que não foi exatamente como a gente queria, que seria um Shadow realmente jogável. É uma skin do Sonic clássico vestido de Shadow, que é bem irônico pra falar a verdade, mas ele tá lá jogável. E ele é apenas uma reskin do Sonic original, com todas as mesmas habilidades, ou seja, é o personagem mais fraco do jogo. Mas em compensação, pra poder brincar um pouco com isso, ele tem aqui o poder das Esmeraldas do Caos naquele jogo, e usando o poder da Esmeralda Branca, é quase que tivesse usando o poder do Caos Control. Mas não é exatamente isso que a gente queria. A galera queria um Shadow jogável, e não foi isso. Ela relembrou também da campanha do Sonic X Shadow Generations, que é praticamente o Sonic Generations remasterizado. A diferença é que aqui a gente vai ter um novo modo história, focado nos eventos do Shadow, ou isso. Ou seja, é uma parte do jogo que vai focar apenas nos eventos maiores da história do Shadow. Eu vou relembrar com vocês aqui um pouco sobre o que eu falei sobre esse jogo, mas a questão é que o Shadow aqui nesse jogo vai passar por momentos épicos da parte da história dele, que envolve o fim da colônia espacial Ark, o conflito com a raça Black Doom, e algumas fases que parecem ter saído do jogo do Shadow, e claro, Sonic Adventure 2. Primeiro, entenda que esse aqui é um modo extra, não é apenas um Shadow jogável no jogo principal. Na real, a gente não tem essa confirmação ainda, mas eu acredito que a SEGA vai deixar jogar com o Shadow no lugar das fases modernas do Sonic. Mas o que muda com a jogabilidade do Shadow? Praticamente, ele vai ter algumas fases novas, e na real, uma linha do tempo própria. A gente não sabe o tempo e o tamanho dessa DLC. Eu espero que seja bem maior do que o Sonic Forces, que no caso, tinha apenas três fases com o Shadow original, só que eu não acredito que ele seja tão longo ou maior que uma campanha inteira. Ele talvez seja do tamanho de uma das eras. Lembra que o Sonic Geração tinha a era clássica, moderna e a era Dreamcast? Então, lá tinha umas três fases. Talvez a história do Shadow tenha essa mesma duração, mas isso aí é algo que a gente vai ter que esperar pra ver no futuro. Já caiu na internet o que seria a sinopse da história do Shadow. A definição do jogo é uma versão remasterizada das fases clássicas e modernas do Sonic, mas com uma campanha solo do Shadow, que mistura uma jogabilidade clássica e moderna. O Shadow vai ter que enfrentar uma criatura chamada Black Doom, que reaparece pra tentar dominar todo mundo. Então esse vilão Black Doom, que apareceu lá na história do jogo do Shadow, deverá ser o chefe final. Então eu já começo a acreditar é que essa luta contra o Black Doom já seja o chefe final do jogo. Como a gente já tem a confirmação de que o Ian Flynn, o cara que é o roteirista principal dos jogos do Sonic, e que também trabalhou no Sonic Frontiers, ele tá no projeto. Então é muito capaz que esse jogo seja muito mais profundo, trazendo muitos detalhes do passado do Shadow. Uma outra coisa que também tinha sido vazada, mas que é bom falar, é que o jogo do Sonic Superstars vai ganhar uma nova skin jogável do Shadow. Ele deve sair no dia 15 de fevereiro. Não tem nenhuma imagem, mas a única coisa que podemos fazer é esperar. No trailer, a gente vê aqui o Shadow correndo no espaço. Essa aqui é a fase Final Chase, do Sonic Adventure 2. Bom, pelo menos é o que dá a entender, já que ela se passa ao redor da colônia espacial Ark. Se a colônia tá aqui de volta, será que o Shadow poderia salvar a Maria? Eu fico na dúvida contra isso. Depois o Shadow acaba encontrando aqui o Black Doom, essa estrela aqui gigante. Se você não lembra, ele apareceu lá no jogo do Shadow, mas ele é um antagonista que revela um pouco da origem do Shadow naquele jogo. Ele teria feito um pacto com o Dr. Gerald Robotnik, um pacto de sangue, o que coloca o Shadow como uma criatura com metade sangue humana e também metade dos sangues do Black Doom, o que dá origem a tantos poderes mágicos que ele aparece ter aqui. Uma outra fase que o Shadow também passa, parece ser a Radical Highway, uma fase noturna que aparecia no Sonic Adventure 2 também. Só que ela tá muito diferente do que era o jogo original, cheia de distorções. E dá pra ver o Black Doom, cara, correndo aqui no cenário, então dá a entender que ele vai ser uma fase de perseguição ou a fase do chefe. Aqui o Biolisa de retorna, o chefão final lá do Sonic Adventure 2. E ele começa a atacar de uma maneira bem diferente, várias armas e projetos roxos. E o Shadow tá atacando à distância, jogando aqui, sei lá, uma rajada de energia do caos ou lança do caos, coisa que a gente já viu até mesmo no jogo do Sonic Battle. O que me deixa mais empolgado nessa luta toda, é que é a terceira vez que a gente vai ver esse chefe. Pra quem jogou o Sonic Generations no 3DS, ele tinha aparecido lá como o segundo chefe. Então ele tá retornando pela terceira vez. E claro, ele vai acabar destruindo o núcleo dele pulando na cabeça, ou bem nas costas dessa largatixa gigante. Não creio que esse seja um chefão principal da história, apesar de ganhar muito destaque. Talvez ele seja, sei lá, o primeiro grande chefe que a gente vai encontrar no jogo. Mas tem que lembrar, e mesmo que o trailer dê a entender que o Biolizard vai ser um grande chefão da história, o bicho praticamente não fala, então o foco tá maior no Black Doom. Tanto que na descrição que tá na Steam, o jogo diz que o Shadow vai ter habilidades únicas, tanto que o home attack dele parece mais o controle do caos, porque ele praticamente faz um teleporte, e o Black Dunker aparece aqui querendo dominar o mundo. Algo meio parecido com o que aconteceu na história do Shadow, o jogo do Play 2. Então o Shadow vai viajar entre o próprio passado, pra poder confrontar suas memórias mais dolorosas, e enfrentar os velhos amigos familiares, pra poder desbloquear novos poderes, e salvar o mundo, pra provar que ele é a forma de vida definitiva. O Black Doom realmente vai ser o vilão da história, cara, não tem pra onde correr. O que me faz acreditar que esse jogo poderia até mesmo ser um jogo completasso do Shadow, mas a questão é que eles não tiveram muito tempo pra poder terminar o jogo, e acabou deixando de lado, que é uma pena, porque o Shadow poderia mesmo ganhar um, sabe, um potencial pra um novo jogo, depois de muito tempo que ele ficou aí na geladeira, esquecido por uma galera, principalmente pela galera da SEGA, né? Enfim, essa é a grande questão da vez. Mas como o Shadow tá aqui ganhando o momento de evidência que ele merece, é bom a gente lembrar que estamos falando do personagem, cara, que é o oriço mais badalado e bolado da SEGA. Então, ele poderia ganhar outras aparições. Por exemplo, a SEGA acabou promovendo os bonecos do LEGO Sonic, mas nada disso foi um negócio legal da gente ver, porque não tem o Shadow com muito destaque no pacote dos jogos LEGO. A única coisa que faltou, na nota oficial da SEGA, é confirmar se o Shadow mesmo vai ganhar um filme. Porque existe um rumor, há muito tempo rolando por aí, entre os bastidores da Paramount, que diz que o Shadow poderia virar um filme solo. Isso porque falam que, depois do filme do Sonic 3, o filme, a SEGA iria investir em o universo cinematográfico do Sonic, e teria um filme focado muito mais no Shadow. E olha que, antes disso, o papo era dividir a história do filme do Sonic Adventure, que é o Sonic 3 o filme, em duas partes. Uma, que seria muito mais focada no Shadow como vilão, e outra chamaria Sonic e Shadow. Seria o quarto filme do Sonic, e colocaria aqui o Shadow no papel mais de anti-herói. Mas nada disso foi confirmado por enquanto. Bom, agora, o que resta pra gente é só esperar. Isso porque, dá pra se esperar o Sonic Central, o que deve rolar no meio do ano. Então, o jeito, cara, é só aguardar.